A Cachaça tá rolando, o JS tá mandando o Binho Mix na batida Todo mundo tá dançando, cerveja tá na mesa Os que aguardem pouco, todo mundo bebo, todo mundo louco A Cachaça tá rolando, o JS tá mandando o Binho Mix na batida Todo mundo tá dançando, cerveja tá na mesa Os que aguardem pouco, todo mundo bebo, todo mundo louco E desce com litro na mão, na frente do paredão, na frente do paredão Enche o copo com whisky, com gelo, todo mundo louco, todo mundo bebo E desce com litro na mão, na frente do paredão, na frente do paredão Enche o copo com whisky, com gelo, todo mundo louco, todo mundo bebo A Cachaça tá rolando, o JS tá mandando o Binho Mix na batida Todo mundo tá dançando, cerveja tá na mesa Os que aguardem pouco, todo mundo bebo, todo mundo louco A Cachaça tá rolando, o JS tá mandando o Binho Mix na batida Todo mundo tá dançando, cerveja tá na mesa Os que aguardem pouco, todo mundo bebo, todo mundo louco E desce com litro na mão, na frente do paredão, na frente do paredão Enche o copo com whisky, com gelo, todo mundo louco, todo mundo bebo E desce com litro na mão, na frente do paredão, na frente do paredão Enche o copo com whisky, com gelo, todo mundo louco, todo mundo bebo E aí, DJ Pio Mix 02 J.S. naquele pique, bebê Aumenta esse paredão, meu filho A risão de CDs A zoada começou, o paredão tá tocando As novinha tão descendo e as coroas me olhando Os viado tudo, bebê, mulher, beijando mulher E o fim disso tudo, cê já sabe como é A zoada começou, o paredão tá tocando As novinha tão descendo e as coroas me olhando Os viado tudo, bebê, mulher, beijando mulher Menina, eita, reggae da mulher É Vuk, Vuk, ah não, não sei É Pok, Pok, é Vuk, Vuk, putaria avançada É Pok, Pok, Vuk, 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 Vuk Eita porra, menina, hoje promete É Pok, 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 é Vuk, Vuk, Putaria avançada É Pok, Pok, Vuk, 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 Vuk É Pok, Pok, Vuk, 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 Vuk Eita porra, menina, hoje promete Em nome dos meus parceiros, Henrique, divulgações Alisson C. Des, respeita porque os moleque é peso E aí DJ, Vuk, 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 Zé Renato A zoada começou o paredão, tá tocando As novinha tão descendo e as coroas me olhando Os viado tudo, bebê, mulher, beijando mulher E o fim disso tudo, cê já sabe como é A zoada começou o paredão, tá tocando As novinha tão descendo e as coroas me olhando Os viado, tudo bebe é mulher Beijando mole Menina, eita Regue da mule? É Vuk, Vuk Ah não É Poku Poku, é Vuk, Vuk Putaria avançada É Poku Poku, Vuk, Vuk Ita, porra Menino, hoje promete Guri É Poku Poku, é Vuk, Vuk Putaria avançada É Poku Poku, Vuk Vuk, Vuk, Vuk Ita, porra Menino, hoje promete Guri Ares sobre CDs Ares sobre CDs Vai, vai Aqui é só zoado, meu filho Se não gostou, vai pra casa E quando chega o paredinho As novinha não se aguenta O paredão tá estalando Aí as novinha senta E senta com pressão Senta com pressão Paredinho Alguém mostrou esse nome de impressão Quando chega o paredinho As novinha não se aguenta O paredão tá estalando Aí as novinha senta E senta com pressão Senta com pressão Paredinho Alguém mostrou esse nome de impressão Ô novinha Mexe sua bunda Mexe sua bunda Mexe sua bunda O novinha, mexe sua bunda, essa sua bunda tá deixando minha cabeça O novinha, mexe sua bunda, mexe sua bunda, mexe sua bunda O novinha, mexe sua bunda, essa sua bunda tá deixando minha cabeça Alô meu parceiro, paredinha do Guimão, o homem deste paredão Respeito o paredão do homem O novinha, mexe sua bunda, mexe sua bunda, mexe sua bunda O novinha, mexe sua bunda, essa sua bunda tá deixando minha cabeça O novinha, mexe sua bunda, mexe sua bunda, mexe sua bunda O novinha, mexe sua bunda, essa sua bunda tá deixando minha cabeça Maluca! E aí DJ Pio Mix 02!